Obrigado, presidente, futuro prefeito de Cachoeira do Itapemirim. Parabéns pelo trabalho realizado. Doutor Hércules, certa vez, Felipe chamou Natanael para conhecer Jesus. Quando Jesus foi ao encontro de Natanael, disse assim, e aí está vindo um israelita de verdade, um homem sem falsidade. E quando eu vejo o senhor falar, eu vejo aqui tem um católico de verdade, um homem sem falsidade. Gostaria de parabenizá-lo pelo testemunho. Às vezes se discute onde se deve evangelizar. E o senhor é um parlamentar evangelizador, que não tem nenhuma preocupação em testemunhar a fé que o senhor professa. O senhor é um orgulho para a nossa comunidade católica, doutor Hércules. Parabéns pelo seu testemunho como parlamentar, como profissional, e acima de tudo como cristão. Parabéns. Estarei sempre pedindo a Deus para protegê-lo e espero que o senhor também esteja pedindo a Deus para nos proteger. Gostaria aqui de estar falando sobre um evento muito importante que nós vamos realizar lá em Nova Venecia. Gostaria de convidar o deputado Nunes, líder da nossa bancada e presidente da Comissão Especial de Recursos Hídricos, para fazer um convite. Esteja à vontade, deputado. Obrigado, padre Honório. Na realidade, padre, a gente tem feito um bom debate na nossa comissão que discute os impactos causados ao homem do campo e à mulher do campo sobre essa crise hídrica. E a gente tem percebido o quanto que isso tem sido importante para essas pessoas debaterem esse tema. E assim, desde o momento que nós instauramos essa comissão, a gente já fez algumas reuniões, inclusive com pessoas que pudessem contribuir para que a gente possa fazer, inclusive, um levantamento dos prejuízos causados pela seca. E isso, para nós, está sendo de grande valia, porque está nos municiando, inclusive, para que a gente possa fazer uma intervenção muito bacana em defesa dos interesses dessas pessoas, esses trabalhadores e trabalhadoras agricultores. Então, portanto, foi decidido que a gente faria uma reunião, uma audiência pública, perdão, em São Gabriel da Palha, mas, infelizmente, foi possível realizar por conta da morte do ex-prefeito daquela cidade. E aí nós transferimos essa audiência agora para o dia 16, lá em Nova Venece. Então, a gente já fez o convite a todos os deputados, o nosso companheiro Guerino Zanon, que é membro desta comissão, já garantiu presença. Outros deputados daquela região, eu já fiz um convite ao nosso companheiro Freitas, vai estar lá junto com a gente, Enivaldo dos Anjos, também já garantiu a presença. Tenho certeza absoluta que, no momento de crise como esse, é importantíssimo que os parlamentares estejam próximos das comunidades, próximos dos municípios, para discutir esse tema tão importante. Ontem, a gente veio um anúncio triste, onde nove cidades já estão em calamidade, ou seja, proibidos, inclusive, de fazer, permitir a irrigação nesses municípios. Então, é de extrema preocupação para todos nós. Então, esse debate é um debate rico, tenho certeza absoluta que vai levar muita contribuição para aqueles companheiros e companheiras que vivem do campo. Então, agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu não posso deixar de registrar que essa audiência foi provocada, inclusive, pelo nobre deputado Padre Honório, junto com o nosso vereador lá de Nova Venência, o Fleming, que, eu acho que é Fleming o nome dele. Flamínio Gringo. Flamínio Gringo. que solicitou essa audiência aqui na nossa Assembleia através da nossa comissão. Então, agradecer mais uma vez ao nobre deputado por ter tido essa expertise de realizar essa audiência num município tão carente e tão necessitado. Então, obrigado, deputado. Obrigado, deputado Nunes, pela sensibilidade que recebeu nossos vereadores lá no gabinete de Vossa Excelência há mais de um mês e esses vereadores, junto com a comunidade, estão lá movimentando, articulando e eu tenho certeza que muitas lideranças estarão participando. Gostaria de estender o convite também a Eliane, que é da região, também a Raquel Lessa, que é uma deputada atuante lá da nossa região, ao deputado Gil Devan, que é também da nossa região, ao secretário da Casa Civil, Paulo Roberto, que também é da nossa região. Enfim, todas as pessoas que estão ali, a tarde também me parece que vai ter uma audiência, né, Freitas, lá em São Mateus. Aproveito o momento para convidar o pessoal lá para São Mateus. E aproveito para poder registrar que estarei presente com Vossa Excelência em Nova Venecia pela manhã, deputado Padre Honório, e a importância da discussão do tema para o Espírito Santo e de forma muito especial para a nossa região, principalmente em alguns municípios que já estão tendo a falta d'água para o consumo humano, como São Mateus, por exemplo, esse final de semana, Padre Honório. O local da captação de água para tratamento, para servir os mateenses, ele está próximo a 20 quilômetros, aproximadamente, do mar, porque o rio Cricaré, ele deságua lá em Conceição da Barra. Mas está tão baixo o nível do rio que a maré está jogando a água justamente no local de captação do SAAI. E aí está captando água extremamente salgada e o Ministério Público chegou a proibir a captação em determinados horários. E aí, deputado Nunes, captando água três horas por dia não é o suficiente para servir toda a comunidade mateense. Chegou a faltar água. Então já está faltando água para o consumo humano. Esse final de semana foi intenso no município de São Mateus. Então, parabéns, Padre Honório, por captenear essa audiência pública de recursos hídricos para a Nova Venece. No dia 16, nós estamos discutindo em Nova Venece, às 9 horas da manhã, e no município de São Mateus, através da Comissão de Agricultura desta casa, às 14 horas, na qual eu convido todos os companheiros para que participemos pela manhã em Nova Venece e participemos à tarde em São Mateus e possamos discutir os recursos hídricos para toda a região norte, noroeste e extremo norte. Parabéns, deputado Padre Honório. Obrigado, deputado. Então, mas a minha preocupação, eu disse, numa reunião que esteve aqui, o governador do Estado e alguns outros secretários, Rodrigo Coelho, uma excelência que ainda vai assumir a direção do município, se Deus quiser. Eu disse naquela ocasião que nós precisaríamos voltar antes de Cristo e pedir ajuda a um cidadão chamado José do Egito, não é, Bruno Zamas? E dar um curso de gestão para os nossos gestores, em todos os níveis, para nós sabermos que depois das vacas gordas, pode existir as vacas magras. E quem não sabe planejar e quem não sabe armazenar, com certeza vai ter falta daquilo que precisa para a vida. Então nós sabemos que já existiram várias enchentes e várias secas, mas quais os planejamentos que nós, os nossos gestores, têm feito para armazenar quando existe excesso? Qual é a preocupação que verdadeiramente tem? Esse ano, nós estamos refletindo isso de janeiro a dezembro. E quantas barragens foram feitas? Quais os programas efetivamente que foram realizados para quando chegarem as chuvas, nós podermos segurar essa água para que ela não seja salinizada? Nós precisamos de sair da gramática e ir para a prática. É necessário começar a trabalhar um pouco mais, no sentido do planejamento. Diz o ditado, quem não vem pelo amor, é obrigado a vir pela dor. Pela dor. Então nós não estamos nem tendo a falta d'água por enquanto, temos muito desperdício. Temos muito desperdício. Sabemos que daqui uns dias, a chuva com certeza, com a graça de Deus, vai acontecer, mas a minha preocupação, não é em 2015, é em 2030, em 2040, quando os nossos jovens estarão mais de idade e as nossas crianças nascerão. Então mais uma vez, nesse encontro nós vamos estar refletindo, mas ao mesmo tempo, sempre questionando a falta de planejamento para que as gerações futuras, elas possam ter também direito à água e à vida.